E eu vou me levantar, para eu chamar ele de mentiroso, e peço. O senhor tinha o Samy de porteira fechada. Eu vi o senhor pedir ao prefeito Raimundo Macedo, a direção do Samy, a direção do Estefânia. E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Quem eram as nomeações quando Raimundo Macedo era prefeito? Quem era o líder? Era o vereador Nivaldo Depois o líder fui eu Quantas vezes eu intercedi com Raimundo Macedo? Quem era o diretor nos primeiros dois anos de Zé Arnó? Prefeito? Ninguém vai comer esse HC ou não Isso é hipocrisia Grande o senhor está fazendo O senhor não assume um erro O senhor não assume um erro Fizeram tudo errado numa central de marcação Judiaram com a população Alugaram o prédio por uma fortuna E quando a população não aguentou mais de várias denúncias O senhor volta para os postos de saúde e quer culpar os vereadores Por favor Edinho Transmito alto para que a população entenda o que eu estou falando E quando a população entenda o que eu estou falando